O portal Converso Botequim está aqui em Capivari de Baixo, mais precisamente na festa de São João Batista, padroeiro do município de Capivari. Essa é a centésima sexta festa que ocorre aqui no município. Ao meu lado está o reitor da Uni20, da FUCAP, Expedito Michels, que nos fala dessa expectativa de como foi a festa. Como é que você defina um pouco para nós, o reitor, essa festa? Então, são dez dias, dez dias de confraternização, dez dias de exercitarmos um pouco a nossa alegria, saborearmos os nossos quitutes da época. Agora aqui não teve briga, não teve nada que desabonasse ninguém. É uma festa na paz, no carinho, no amor. Fica aí um grande abraço para o nosso padre Eduardo e todos os párocos e outros sacerdotes que vieram aqui celebrar muitas e muitas missas. Então, eu fico muito agradecido e poder ver a nossa cidade ter atividades bacanas que reúnem as pessoas na forma da paz e na forma do amor. Obrigado.